Música Vamos saber agora como ficará o tempo nesta tarde, os detalhes da previsão no mapa. O sol predomina garantindo a rápida elevação das temperaturas, o calor e áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva e trovoadas típicas de verão no fim da tarde. As máximas chegam aos 24 graus em Paraibuna, 25 em Guaratinguetá, 29 em São José dos Campos e em Ubatuba. A Corregedoria Geral da Justiça avalia o pedido de interdição parcial do CDP, o Centro de Detenção Provisória de Taubaté. A juíza da vara de execuções criminais da cidade fez o pedido em caráter de urgência devido a superlotação do local. Sobre esse assunto, eu converso com o vice-presidente da OAB de Taubaté, doutor José Antônio Carvalho Chicarino. Boa tarde e obrigada pela presença, doutor. Boa tarde, mas eu que agradeço a oportunidade. Doutor, a capacidade do CDP, segundo a Secretaria, a SAP, de Administração Prisional, é de quase 800 769 presos, mas abriga atualmente quase 2 mil, número certo, 1.957 detentos. Então, essa atitude, essa decisão, na sua opinião, é correta? Corretíssima. Eu acho que a doutora Sueli Zeraik, ela foi, inclusive, corajosa, porque, na verdade, aquilo dali é um desrespeito à dignidade humana. E por tratar-se de um CDP, Centro de Detenção Provisório, na verdade, não ocorreu ainda o julgamento, existe o processo contra o preso, e como não transitou em julgado, então, por mais que ele tenha feito, ofendido, alguma coisa, quebrado as regras, ele tem que ser tratado dignamente. E um alojamento desse não é digno. E além de ser um desrespeito à dignidade humana, também oferece risco à população aqui fora também, né? Nós temos tratado, a Ordem dos Advogados tem tratado isso com muito cuidado, e junto com o Ministério Público, junto com os juízes da vara da execução, e, de um modo geral, infelizmente, Itaubatéu hoje tem um cinturão de presídios. E nesse cinturão, nós temos cerca de 10 mil processos. Desses 10 mil processos, inúmeros estão, cerca de 2.600, 2.700 estão na contadoria, ou seja, com possibilidade de já estar solto, o réu já está solto por ter cumprido o seu período, mas por deficiência do sistema, isso ainda não aconteceu. E, normalmente, leva 5, 6, 7 meses para ser avaliado e esse cálculo feito. Então, para você ter uma ideia da complexidade disso, são pelo menos 10 tipos de cálculos que podem ser adotados. Então, há uma discussão jurídica muito grande. Já deu tempo, não deu tempo, como é que está essa situação? E isso faz com que o presídio cada vez fique mais acumulado. Esse cinturão, esses 10 mil processos, ele traz, certamente, quem está preso aqui, os familiares juntos. Vem para Taubaté. Taubaté não tem, eu sempre digo isso, não tem uma infraestrutura necessária para suportar esse cidadão que vem. Por conta disso, é o que oferece risco para a nossa sociedade, porque nós não temos a educação, não temos a moradia, não temos uma série de coisas. E nem mesmo a segurança dentro dessas unidades. Exatamente, nem mesmo a segurança, porque, por mais que a gente queira maquiar a situação, o sistema interno prisional é mais organizado do que o nosso sistema governamental. E daí é onde há um conflito e um conflito que eles dizem como a coisa acontece. Agora, doutor, essa medida sendo acatada, depende ainda da Corregidoria Geral de Justiça, esses novos detentos que chegarem, para onde serão encaminhados a partir de agora? Não podendo ir para o CDP, por exemplo, aqui de Taubaté. A verdade é que nós não temos espaço físico para isso. Pois é, não sei. É essa a grande realidade. O Vale do Paraíba já está todo tomado, por mais que a gente tenha notícia de que as cadeias estão sendo esvaziadas, não é verdade. Nós temos, além da questão criminal, nós temos ainda a prisão cível, que é com relação a alimentos. Quem não paga alimentos tem que ir para algum lugar. Nós não podemos misturar essas estações, né? Colocar um preso que é devedor de alimentos junto com um preso condenado com crimes importantíssimos. Então, o que nós temos que fazer? Na verdade, a opinião da ordem com relação a isso, e diga-se de passagem, nunca foi chamada, pelo menos, eu estou nessa gestão de três anos, nunca fomos abordados para dar uma sugestão. A questão é a seguinte, observar mais o que a advocacia tem feito nos seus pedidos de, inclusive, o preso poder responder em liberdade, porque na medida em que tem crimes que a gente tem consciência que não é tão grave, mas que o réu está preso, ele poderia estar liberado e com isso criar vagas prioritárias. Então, é uma discussão que nós temos que fomentar entre o Ministério Público, o Poder Judiciário e a própria Ordem dos Advogados. Eu gostaria de agradecer a sua participação, doutor, e só dizer também que a Secretaria de Administração Penitenciária enviou uma nota para a gente informando que realmente as cadeias, segundo eles, vêm registrando uma diminuição do número de presos, e que também tem um projeto que prevê a construção de 49 presídios no Estado. Obrigado, doutor. Eu preferiria investir na educação, investir em uma série de outras coisas que tirem o preso, mas é uma solução, né? Muito obrigada. Nosso tempo, infelizmente, é curto. Tenha uma boa tarde, doutor. Muito obrigado a vocês pela oportunidade e que a gente consiga resolver os problemas. Obrigada. E a assessoria de imprensa da Polícia Militar confirmou a nomeação do Coronel Leônidas Pantaleão, atual chefe do comando do CPI-1 de São José dos Campos, como o novo subcomandante da Corporação do Estado de São Paulo. Agora, ele está abaixo apenas do comandante-geral, Benedito Roberto Meira. Ainda de acordo com a assessoria, a nomeação ainda não foi publicada no Diário Oficial, mas deverá ser nos próximos dias, assim como a cerimônia. Quem assume o lugar dele durante esse período de transição do comando do CPI-1 é o Tenente-Coronel Custódio Alves Barreto Neto. E no próximo bloco do Bande Cidade tem oportunidades para cursos da Escola do Trabalho de Taubaté. São mais de mil vagas, já já os detalhes para você. Agora, 1 em 7, a gente volta daqui a pouquinho. E no próximo bloco do Bande Cidade.